Vestibula Ita 2011, questão de número 23. Sobre uma mesa estão dispostos cinco livros de história, quatro de biologia e dois de espanhol. Determine a probabilidade de os livros serem empilhados sobre a mesa de tal forma que aqueles que tratam do mesmo assunto estejam juntos. Então, considere os eventos. Primeiro evento, o espaço amostral. Os 11 livros são empilhados aleatoriamente. 11 livros são postos lá um em cima do outro de maneira aleatória. Todas as maneiras de você empilhar os livros, todas as formas diferentes de você empilhar os livros formam o espaço amostral. De todas as diferentes maneiras que você pode empilhar esses 11 livros, 5 de história, 4 de biologia e 2 de espanhol, dá 11 livros. De todas as maneiras diferentes que você pode empilhar esses 11 livros, existem algumas nas quais os livros de um mesmo assunto ficam juntos. Vamos chamar esse evento de evento A. Os 11 livros são empilhados de maneira que livros de um mesmo assunto ficam juntos. Biologia com biologia, espanhol com espanhol e história com história. Você tem 3 blocos ali de livros juntos. Aqueles livros que tratam do mesmo assunto são empilhados juntos. Essas maneiras que você pode empilhar, de maneira que esses livros do mesmo assunto ficam juntos, constituem o evento A. Dessa forma, desejamos calcular a probabilidade desse evento A. E essa probabilidade vai ser calculada dividindo-se o número de elementos do evento A pelo número de elementos do espaço amostral. Definição simples de probabilidade em espaço amostral equiprovável. O que é isso que eu falei? Espaço amostral equiprovável é aquele em que cada um dos resultados individuais tem a mesma chance de acontecer. Como assim? Aqui você vai empilhar 11 livros. Você pode admitir, nas condições do problema, que cada forma de você empilhar os 11 livros tem a mesma chance de acontecer. Nesse tipo de espaço amostral, como é o caso do espaço amostral, por exemplo, do lançamento de um dado, você joga um dado normal, sem ser um dado viciado, tem 6 faces, né? A chance de uma determinada face ficar voltada para cima é a mesma chance das outras faces. Então, aí você tem também um espaço amostral equiprovável. E para calcular probabilidades em espaços amostrais equiprováveis, uma das maneiras que a gente tem é fazer o quê? Dividir o número de elementos do evento que a gente quer pelo número de elementos do espaço amostral como um todo. Então, vamos calcular o número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do evento que a gente quer. Bom, como eu já disse, temos 5 livros de história, 4 livros de biologia e 2 livros de espanhol, em um total de 11 livros. Bom, se a gente tem 11 livros, cada pilha que você faz com os 11 livros é uma sequência que você faz com os 11 livros. Então, de quantas formas a gente pode empilhar esses 11 livros? 11 fatorial. Aqui você já tinha que conhecer um pouco de análise combinatória. Na verdade, supondo que você conhece, você não vai ter dificuldade de entender a resolução do problema. Certo, e agora? E o número de elementos do nosso evento? De quantas maneiras a gente pode agrupar esses 11 livros de maneira que fiquem juntos os livros de um mesmo assunto? A gente calcula assim. Por quê? Por que fica assim? Vamos lá. O que esse 3 fatorial significa? Esse 3 fatorial significa o seguinte. Você tem 3 blocos de livros. Concorda comigo? O bloco dos livros de história, o bloco dos livros de biologia e o bloco dos livros de espanhol. 3 blocos. Então, esse 3 fatorial aqui indica as possibilidades de quem é que vai ficar embaixo, quem é que vai ficar no meio, quem é que vai ficar em cima. Porque você poderia começar com os livros de história embaixo, os livros de biologia no meio e os livros de espanhol em cima. Mas você poderia mudar isso também. Começar com os livros de biologia embaixo, os livros de história no meio e o de espanhol em cima. Então, você tem três fatorial maneiras de organizar os blocos de livros. Uma vez que você já tenha feito isso, e veja que a gente está utilizando aqui o princípio fundamental da contagem. Uma vez que a gente já tenha escolhido uma forma dessas, os livros ainda podem ser permutados dentro de um bloco. Por exemplo, não existem dois livros de espanhol? Pode ser que um fique embaixo e o outro fique em cima. Mas o que ficou em cima poderia ter ficado embaixo, ao contrário. Então, você tem dois fatorial maneiras de organizar os livros de espanhol dentro de um bloco. E quatro fatorial, de maneira semelhante, formas de organizar os livros de biologia dentro do bloco dos livros de biologia. E cinco fatorial, formas de organizar os livros de história dentro do bloco dos livros de história. Então, o nosso evento é composto de três fatorial vezes dois fatorial vezes quatro fatorial vezes cinco fatorial elementos. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular esse número aqui enorme e depois esse aqui enorme também e dividir esse por esse? Não, a gente pode simplificar as contas, não é? Vamos lá. A probabilidade que a gente quer calcular, a probabilidade do evento A, é dada pelo número de elementos de A, que eu escrevi aqui em cima, dividido pelo número de elementos do espaço amostral que eu coloquei aqui embaixo. Mas você repara que aqui embaixo eu não escrevi simplesmente 11 fatorial, não é? Eu desenvolvi o 11 fatorial até chegar no 5 fatorial, porque daí eu poderia cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. O que eu poderia fazer também, não é? Eu poderia estender qualquer um desses aqui, o 4 fatorial, o 3 fatorial, o 2 fatorial, e ir tomando os seus fatores e cancelando aqui com os fatores do denominador. Depois de fazer essas continhas, você iria encontrar que a probabilidade do evento A é igual a 1 sobre 1.155, também conhecido como 1.155 avos. Se você tem alguma dúvida a respeito da simplificação que foi feita aqui, utilizando fatoriais, então você pode deixar sua dúvida nos comentários. Se aparecer alguém com essa dúvida, eu posso fazer um videozinho só explicando essas continhas aqui, tá certo? Da mesma forma para cá, se você tem dúvida a respeito do cálculo aqui do número de elementos do evento A, a gente também pode esmiuçar mais isso. No mais, é isso. A resposta está aqui. 1 sobre 1.155 é a probabilidade de você ter os livros empilhados de maneira que aqueles livros do mesmo assunto fiquem juntos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, como sempre, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal e fique junto com a gente. É isso aí. A gente encerra aqui. Um abraço e até a próxima.